Qual peso você carrega? Pra onde você está indo? O que tem dentro aí da sua mala, da sua mochila? Por que está tão pesado e você não consegue eliminar a candidíase e a síndrome fúngica? É esse o conteúdo de hoje, pra você se priorizar, você em primeiro lugar. Pra quem não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, nutricionista. E aqui começamos a nossa imersão, que todos os dias tem um conteúdo especial lá no YouTube. Então, o conteúdo vai para o YouTube, já está disponível lá, inclusive. Se você ainda não assistiu, eu te convido pra assistir depois aqui da nossa live. E aqui, sempre eu entro ao vivo pra trazer um conteúdo mais aprofundado. Então, pra conversar com vocês sobre a base da construção de uma mulher que realmente resolve. Porque até o momento você não conseguiu resolver, porque a tua base, aquilo que foi passado pra você, estava faltando ingredientes, estava faltando pedaços, peças. É como se eu quisesse tratar uma planta que está adoecendo, sem olhar pras raízes da planta. Eu vou lá e olho só pra folha da planta e falo assim, essa planta está doente. E eu fico olhando só pra folha da planta, só pra folha da planta. E não olho pras raízes da planta. Eu consigo resolver o problema? Eu não consigo resolver o problema. E a planta vai morrer. E no caso do ser humano, o ser humano adoece. Adoece cada vez mais e vai formando uma bola de neve até gerar um quadro de síndrome. Aqui nós estamos falando de síndrome fúngica. Mas o que mais tem é síndrome metabólica, né? Pessoas aí que têm excesso de peso e outras doenças que estão associadas a esse excesso de peso. Então vamos com tudo, sejam muito bem-vindas. Hoje esse é o tema. Boa noite pra vocês maravilhosas. E sobre se priorizar e olhar pra mochila, hoje eu vou trazer uma convidada aqui pra conversar com a gente, uma bem nutrida, que vai compartilhar a experiência dela, como que a mochila dela era, como ela não conseguia se priorizar e o que ela fez pra que isso desse certo pra ela. Cada vez que entra uma bem nutrida aqui pra compartilhar como que ela conseguiu vencer a síndrome fúngica, eliminar os sintomas, isso é uma bagagem, uma ferramenta, uma estratégia pra você conseguir o que? Impulsionar e melhorar os seus pensamentos. Porque vocês sabem, bem-nutridas, que dentro da nossa mente a gente tem um processo de luta e fuga. E muitas vezes a gente entra em determinado comportamento, determinado hábito e fica repetindo isso, tomando chibatada, como se a gente merecesse essa chibatada por não perceber que a gente tá dentro de um loop, de um sistema que a gente não enxergou que entrou, alguém colocou a gente dentro desse sistema e a gente imagina que só vai funcionar dentro desse sistema de chibatada. E é isso que aconteceu com você toda vez que você foi comprar aquela pomada, aquela medicação de repetição. O seu sistema límbico, que é uma parte do cérebro, enxergou essa situação da seguinte forma. Você precisa tratar isso, te deu medo, você tava com medo, você tava querendo resolver aquilo logo, então luta e fuga, luta e fuga. E aí nesse sistema de luta e fuga, peraí, eu preciso da medicação, é isso que eu preciso fazer. Só que ninguém falou pra você, ninguém até agora, que agora eu estou falando isso pra você, que pra resolver isso, você precisaria se priorizar. E tirar da sua mochila, muitas vezes, peso em uma bagagem que não é sua. Muitas vezes, dentro da sua mochila, aquilo que está pesado, que está levando você pro processo de adoecimento, cada vez mais, cada vez mais, todas as situações que estão acontecendo aí na sua vida, é por conta desse peso. E quando é você que está carregando essa mochila, você não consegue olhar pra trás e ver esse peso. E aí, toda vez que você coloca mais peso, que você está resolvendo problemas dos outros, então você está resolvendo o problema, por exemplo, da sua mãe, do seu pai, do seu relacionamento, um problema que acontece com seus filhos, que aí de fato é sua responsabilidade, mas toda vez que você coloca um peso a mais do trabalho, na sua bagagem, fica pesada demais pra você. E pra você eliminar a candidíase e a síndrome fúngica, com o poder da nutrição, com o poder da terapia nutricional antifúngica, antes de saber terapia nutricional antifúngica, antes de saber fases de eliminação, a gente precisa esvaziar essa mochila. Tá fazendo sentido pra vocês? Coloca uma chave aqui nos comentários pra eu saber se está fazendo sentido pra vocês. Porque só vai funcionar, você só vai conseguir tratar e resolver isso quando você conseguir, de fato, se priorizar, sair do sistema de luta e fuga, o que te colocou no sistema de luta e fuga? Preciso da medicação, preciso da pomada, preciso da medicação, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, e é isso que vai resolver, é isso que vai resolver. Sistema límbico, cérebro, e a indústria farmacêutica sabe disso. Sabe disso. Tá? A indústria dos alimentos também. E aí, dentro desse sistema que você está, estava presa, você precisa sair dele, olhar de fora tudo aquilo que você estava fazendo e, opa, agora chegou o momento de me priorizar. Eu só vou conseguir ter resultado se eu estiver ali, ó, como a número um da minha vida. Você é a número um da sua vida. Número um da sua vida não são as outras pessoas. A Sheila, mas eu tenho um filho, tá? Como você vai criar o teu filho se você não for a número um? Se você não estiver bem nutrida. Imagina o seu filho crescendo, sendo um adulto, e olhando pra você e tendo a responsabilidade de lidar com uma mãe doente. Tô mostrando uma condição que pode acontecer. E achar que aquela responsabilidade é do seu filho e da sua filha. Falar, nossa, meus pais sofreram assim pra poder fazer isso, pra poder me criar, essa responsabilidade é minha? e a criança vive com culpa. É um adulto culpado. Se sente culpado. Não é que é culpado. A pessoa se sente culpada. Então, você precisa ser a número um. Tá? E eu vou ajudar vocês nesse processo pra ser a número um. Se está difícil, aí, eu vou te dar aqui a Janaína pra entrar, pra conversar. Pra vocês aprenderem, depois eu vou entrar aqui mais alguns tópicos pra gente poder conversar, a serem cientistas da vida de vocês. E cientista não quer dizer que você precisasse aprender coisas mirabolantes e difíceis. Mas é aprender como o seu corpo funciona. Porque quando você aprende como o seu corpo funciona, você fala assim, ah, agora eu sei. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. E quem está aqui, como, por exemplo, a Antoni, ah, enrola muito, é uma pessoa que não consegue compreender como o corpo funciona. e essa pessoa dificilmente consegue ter resultado. É uma pessoa que não consegue aprender a base. Então, aquela pessoa que fica, ah, mas isso aqui não funciona, eu já tentei de tudo, porque não para pra escutar e pra aprender. Então, Antoni, eu te convido a parar e aprender, porque quando você aprende, você tem resultados diferentes. E agora a gente vai aprender aqui com a Janaína que vai compartilhar. Aí, vou até tirar os comentários só pra ficar melhor aqui o rosto da Janaína. Janaína, muito obrigada, viu, por topar entrar aqui. Janaína, estou sim, maravilhosa. É uma bem nutrida que entrou aqui ao vivo, olha só esse horário, pra compartilhar com vocês como ela conseguiu ser a número um da vida dela, se priorizar, pra colher resultado, colher frutos e fazer com que desse certo o processo de eliminação de biofilme de fungos da candidíase e da síndrome fúngica. Janaína, seja muito bem-vinda e me conta. Obrigada, obrigada, prazer, obrigada pelo convite, primeira vez participando assim ao vivo, né, e estou feliz, né, estou no caminho, muito que aprender ainda, diga aí, o que você quer que eu conte? Janaína, pra gente bater um papo aqui, me conta como que você, como você está se sentindo, a gente vai começar de trás pra frente, como que você está se sentindo hoje? Então, olhando pra Janaína antes do método e a Janaína agora, como que você está se sentindo hoje? O sentir é a palavra da vez aqui, principalmente quando a gente fala de prioridade, né, de se priorizar. É isso que você estava colocando aí, né, sobre o que tirar da mochila, ou o que colocar na mochila, eu estou me sentindo assim, mais confiante, né, em mim, me gostando mais, né, aprendendo um pouquinho a cada dia, a me observar mais, né, ainda estou nesse caminho e vendo assim, que as melhoras, né, no corpo, no geral, em vários sintomas, tem me ajudado, né, até psicologicamente, emocionalmente, né, autoestima, né, e esse autocuidado, quando eu olho primeiro pra mim, eu sei que vai influenciar também nos outros, aqui dentro de casa, né, na família, porque quando eu me cuido mais, né, eu proporciono essa melhora pra mim, vai afetar o outro, né, então é um aprendizado riquíssimo, né, tem sido, né, eu sei que ainda tenho muito que aprender, uma construção, assim, de coisas maravilhosas que influenciam em todos dentro de casa, né, e apesar de ainda estar, né, com alguns sintomas, né, mas eu sei que a caminhada, né, faz parte, né, dias que a gente tá melhores, dias que a gente tá um pouquinho pra baixo, mas vamos chegar lá. É, o chegar lá, isso é um ponto bem importante aqui que a Janaína trouxe, o que que é o chegar lá? Chegar lá, nada mais é que você querer algo que tá lá no futuro, você quer, você quer, assim, olhar pro passado e falar assim, nossa, eu fiz o que, eu programei fazer, então chegar lá é você ter esse olhar e a gente entender que a gente precisa aproveitar o processo e curtir o processo, a gente não fica tanto com foco no chegar lá, porque eu estou colhendo resultado, porque eu estou me sentindo melhor e eu acredito que é isso que você está sentindo agora, porque você está fazendo algo diferente, né, e Janaína, pra gente deixar mais palpável, pra não ficar muito, assim, eu tô me sentindo bem, mas sentindo bem em relação ao quê? Quais são os três principais sintomas que você tinha e que você eliminou? Três, dois, um, qual o número de sintomas que você já eliminou que você gostaria de compartilhar e contar aqui como foi? Olha, o principal sintoma que foi uma das coisas que mais me chamou atenção quando eu vi você lá no Instagram, nas suas falas, né, nos seus vídeos, eram crises repetitivas de infecção urinária, né, e que a cândida, e às vezes eu achava que o sintoma não era cândida, era infecção urinária, mas na verdade depois, né, de ouvir, de aprender mais seu conteúdo, eu vi, né, que uma coisa acarreta a outra, né, então a cândida não teve mais sintomas, candidíase, nem infecção urinária. De abril pra cá que foi quando eu iniciei o método, de fato, não tive mais, né, enxaquecas foram, foi embora, porque era bem, enxaquecas fortes demais, sofria muito, então as duas principais coisas mesmo, mais forte era infecção urinária e enxaqueca, né, além de muco, né, de coceira no ouvido, né, agora assim, se você me perguntar quando foi que eu tive uma dor de cabeça, uma enxaqueca, eu marquei o dia, foi dia 5 de abril que eu tive uma enxaqueca fortíssima, né, mas fazia, acho que uma semana que eu tinha iniciado o método, nem uma semana, e do dia 5 de abril pra cá, não sei mais o que é enxaqueca, graças a Deus, porque era sofrido pra mim, era sofrido remédios e mais remédios pra enxaqueca, pra dor de cabeça, né, pra infecção urinária, antibióticos, várias e várias vezes, né, sem saber que aquilo tava o tempo todo me prejudicando cada vez mais, né, e aí eu sou autoimune, aprendi várias outras coisas, né, tenho psoríase, e hoje eu já sinto, assim, depois de mais de 3 meses, né, 4 meses, uma melhora significativa na minha pele, assim, muita coisa pra contar, é o melhor. que bom, Janaína, eu tenho certeza que quem está escutando aqui, tá abrindo uma, olhando pra luz, então a pessoa, a mulher que está aqui nos escutando, muitas vezes, ela está naquele lugar que nós já estivemos, então naquele fundo do poço, fala assim, como que eu vou sair desse fundo do poço? Então, escutar, é, esse seu olhar aí pra doença, como ela era, e que aquilo não determinava você, né, é muito lindo de ver a sua melhora, e pensando em sentir, você sentiu diferença em relação à disposição, à energia, e quando eu uso o termo libido aqui, muitas mulheres pensam na questão sexual, mas eu trago sempre o esclarecimento que libido tem a ver com energia, né, da gente poder fazer as coisas, realizar as coisas que a gente tem vontade de realizar, e que às vezes, por conta do estado de adoecimento, a gente fica, né, sem energia pra nada, você sentiu diferença nisso? No início, sim, né, eu senti uma melhora, né, mas depois de um tempinho, eu perdi um pouco de peso, né, fiquei um tempo sem ir pra academia, né, eu tive uma reaçãozinha da, acho que do óleo de orégano, que foi uma irritação na testa, nas pálpebras, e eu acho que isso vai, não sei, deixando a gente emocionalmente, deve ter a ver com a libido também, e agora que eu venho me reerguendo assim, né, já voltei pra academia, já tenho mais anos, mudei pra academia, sim, tô indo três vezes por semana, né, e também incluí uns suplementos e alguns suplementos. O sentir, que eu queria não dizer, Janaína, acho que eu não me esquecei bem, é o sentir assim, você se sentia sem energia pra fazer as coisas e você sente que teve uma diferença ou não? Sim, sinto, sinto que teve uma diferença, sim. E uma curiosidade, Janaína, na sua casa, você tem, você é casada, tem filhos? Sou casada, tenho filhos de 20 anos e um de 7. Nossa, eu tô jovem, filhos de 20 e de 7. Que bênção. E você sentia a sua mochila pesada, Janaína, quando você... Sim, sentia muito, né? E é tão interessante que hoje em dia eu já consigo ver, meu Deus, eu não parava pra observar que eu tinha esses sintomas, né? Apesar de meu intestino sempre funcionar muito bem, eu não me observava se minha barriga tava estufada, se aquilo era gás. Eu acho que o tempo corre e corre, a rotina né? E a gente parar pra se observar, né? Se cuidar, né? Se alimentar bem, né? Um pouquinho assim a cada dia, como você diz, né? Um dia, uma coisa que você faz naquele dia já faz a diferença e hoje em dia, depois de 4 meses, né? Às vezes eu tô ali, ai filho, faça isso, faça assim, assim, é melhor pra você, pra você não reclamar disso lá na sua digestão, né? Meu esposo, já lembra daquela frutinha, né? Que eu gosto, que eu acrescentei, já corta a frutinha, já compra, corta e bota a frutinha lá na hora da refeição pra todo mundo, né? E é isso, o principal é pontos, assim, simples, que na rotina do dia a dia você não para pra se observar, pra se cuidar. E Janaína, você se recorda quando você começou a ter os sintomas de candidias e de infecção urinária, até mesmo da enxaqueca, você se recorda do custo, do gasto que você teve com a doença? Ah, sim, eu tenho psoríase, né? Me trato há vários anos, há mais de 10 anos, né? Mas depois desse meu último filho, há 7 anos, aí tive uma piora, né? E essa questão da enxaqueca, da... foi de 2 anos pra cá, né? A piora das enxaquecas foi de 2 anos pra cá, da candidias, das infecções urinárias, eu observei de 2 anos pra cá. E assim, o gasto com antibióticos, né? Não tem nem como mesurar, assim. E... E tem mais, né? Remédios aqui, era de... A gente comprava de caixas, né? Daqueles envelopes analgésicos, anti-inflamatórios, né? E não tenho como mesurar, né? E também, depois que assisti os vídeos lá, no sistema lá, né? Na plataforma, com aqueles profissionais lá, incríveis, né? Ginecologista, a dermatologista, o doutor Felipe, né? E a gente vem aprendendo e seguindo pessoas que passam orientações, não são dicas, né? São orientações maravilhosas, assim, bem fundamentadas. E aí, a gente lembra, nossa, uma dermatologista, há 15 anos atrás, me falou isso, né? Uma nutricionista me falou isso, porque eu não segui, né? Coisas, assim, riquíssimas, e quando a gente segue, né? A gente vê que fazendo direitinho, realmente tem resultado, como a alimentação, a suplementação é importante na nossa vida. Agora, assim, mensurar o gasto não tem, é muito difícil, porque dois anos, assim, mais era de caixas aqui que a gente comprava. Hoje em dia, não mais. faz muito tempo que eu não tomo antipirona, né? Nenhum antibiótico, desde abril. Eu tive também infecção urinária no início da terapia, eu tive, né? Até, eu tive suporte, maravilhoso, a doutora Michele lá na plataforma. Tive que tomar um antibiótico, mas depois, todas as orientações lá, com probiótico e tudo mais, e de lá pra cá não tive mais. Que bênção. e pra gente fechar essa parte, eu vou continuar aqui explicando o conteúdo pras mulheres que estão aqui falando do conteúdo de hoje. Mas, Janaína, o tempo que você estava na busca, quando apareceu a primeira queixa pensando em candidias, infecção urinária, quanto tempo você ficou com esses sinais e sintomas? Você se recorda? Sim, foi exatamente assim, uns dois anos. Principalmente de 2021 pra cá, foi assim, só piorando. Eu cheguei, o ano passado, eu cheguei até acho que quatro episódios de infecção urinária. É muito sofrido a infecção urinária, é bem dolorida, é muito sofrido. Nas suas lives, assim, quando eu fiz os testes, né? Lá, no início, meu Deus, né? Eu também me chamou a atenção quando você falava muito de autoimune, né? Da imunidade, os alimentos que ajudam, assim, tudo a ver, sabe? Maravilhosa as orientações. Que bom, Janaína. E agora você está se sentindo como se fosse descrever em uma palavra, como você está se sentindo hoje? Eu acho que eu estou outra pessoa, né? Com certeza. Uma nova mulher, aprendendo a cada dia. Que bom, Janaína. Muito obrigada, viu? Pelo seu tempo. Tempo é vida. Obrigada aqui por contribuir, por ajudar essas outras mulheres que estão na mesma busca, né? Querendo se sentir bem, livre de sintomas. Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. Um abraço. Um grande beijo. Tchau, gente. Boa noite. Aí é só clicar aqui em cima no xzinho, tá? Que aí você consegue sair. Bom, Janaína maravilhosa deu o relato dela. É importante a gente escutar cada história, porque cada pessoa tem um conjunto de sinais e sintomas. E a a mochila da Janaína começou a encher bem possivelmente quando ela teve lá o primeiro filho dela, né? Que ela já tem um filho de 20 anos. Então, a nossa mochila ela enche, cada pessoa tem uma história aqui e começa a encher a mochila de forma diferente. E quando eu falo encher a mochila, encher a mala, é o que faz você não parar e sentir. Se você não consegue parar e sentir e entender o funcionamento do seu corpo, você deixa de ser uma cientista em você. Você ser a sua própria cientista é uma das chaves que você precisa pegar aqui. Você vai ser uma autodidata, digamos assim, essa talvez não seja a melhor palavra, mas o que eu quero descrever é que você vai saber em detalhes quando alguma coisa ou alguma coisa está sinalizando que não está indo bem e você não vai deixar isso passar mais. Essa é a proposta, esse é o objetivo aqui, tá certo? Então, quando eu estou olhando aqui para ver se eu estou seguindo o conteúdo que eu deixei separado para falar com vocês. Então, quando eu falo aqui para vocês que a maioria, eu digo assim, eu não falo todas porque eu não gosto de generalizar, mas a maioria das mulheres que entram aqui em contato com o meu conteúdo começam a seguir as orientações, seguir as dicas, estão na imersão. Se você não está na imersão, cadastrado, eu sugiro que você se cadastre para receber os materiais, o link está no perfil para você poder receber. Então, a maioria das mulheres elas deixam de se priorizar, começam a focar muito ou nos filhos ou no trabalho, até mesmo no relacionamento e alguma coisa faz com que ela fique de olhos vendados e não consiga perceber o início dos sintomas. Porque quando uma pessoa, uma mulher, desenvolve, por exemplo, um quadro de autoimune, igual foi o caso da Janaína, autoimune pode ser doença de Crohn, hipotiroidismo de Hashimoto, pissoríase e uma pessoa que tem candidíase ou a síndrome fúngica, a pessoa pode ter a doença autoimune. Talvez não seja o caso da maioria que está aqui, mas pode ser que tenha pessoas aqui que tenham algum quadro autoimune. Se você tem um quadro autoimune, coloca nos comentários para eu saber qual é o seu quadro. Então, vamos supor que a pessoa tem um hipotiroidismo de Hashimoto tom a pissoríase igual a Janaína, a bem nutrida. Quando desenvolveu o problema, quando ela despertou a autoimune no corpo dela, cinco anos antes, cinco anos antes, cinco a dez anos antes, foi quando começou o processo de adoecimento. Pega essa chave aqui. Cinco a dez anos antes, começam os gatilhos que muitas vezes nós não somos ensinadas a enxergar, observar, ou porque a gente não tem o conteúdo, ou porque a gente não está se priorizando, e esses gatilhos começam a ser despertados. E depois de cinco, dez anos, a mulher é diagnosticada com alguma doença autoimune. Então, estou vendo aqui vocês colocando ah, eu tenho doença celíaca, o hipotireoidismo. Então, o quadro autoimune é quando o seu próprio corpo começa a destruir as células do seu corpo. Olha que loucura! Pensa que o meu corpo começa a reagir e começa a destruir um órgão. Então, no hipotireoidismo de Hashimoto, destrói a tireoide. Então, vai lá e destrói a tireoide. No caso de doenças intestinais, vai destruir as células. Quando eu falo células aqui para vocês, pensa que é um pedacinho do nosso corpo. Então, quando eu pego aqui minha pele, gente, envelhecimento, a gente vai ficando meio flácido. Quando eu pego aqui minha pele, são vários pedacinhos e esses pedacinhos são células. E o próprio corpo, quando ele... O corpo, ele não faz isso de propósito. O corpo não quer destruir onde as células não querem destruir de propósito. Alguma coisa acontece para ele reagir. E são os gatilhos que vêm principalmente do ambiente e dos alimentos. Dificilmente é um gatilho só, tá? Dificilmente. E é o negócio da mochila pesada. Então, a mochila vai ficando pesada demais. e o corpo começa a não entender o que está acontecendo. E isso faz analogia, tem conexão com o quadro das mulheres que têm a candidíase. Ou você que tem outras queixas, não necessariamente a candidíase e o vaginal, a gente vai chegar lá. Então, você que está aqui que tem um quadro autoimune, esse quadro é possível entrar em remissão. Então, se você tem um quadro autoimune e tem outras queixas, outros sintomas, esse quadro autoimune fica quietinho, não destrói mais nenhuma outra parte do corpo e você consegue deixar esse quadro em remissão. E no caso de uma pessoa que tem um quadro, por exemplo, de candidíase de repetição, vive com o abdômen inchado, vive com queixas na pele como eu tinha. Então, a dermatite, o eczema desidrótico, até mesmo as micoses que muitas vezes são ignoradas. Ah, eu tenho uma micose na unha aqui, né? Eu já tive também. Então, esses casos, a pessoa pode ficar durante cinco, dez anos com esses gatilhos acionados e isso pode despertar uma doença autoimune. não quer dizer que isso vai acontecer com você, porque você está aqui, você já está se priorizando. Então, quem se prioriza dificilmente vai deixar vários gatilhos agredirem o seu corpo. Tá? Então, o quadro autoimune, que é doenças como doença de Crohn, hipotireoidismo de Hashimoto, Pissoríase, esse quadro a gente consegue silenciar, tá? Então, deixar ele quieto, deixar ele paradinho. Não tem como curar depois que desperta o problema, porque é uma doença degenerativa. Lembra que eu falei que o próprio corpo destrói o órgão? Então, o próprio corpo destruiu o órgão, então não tem como mais recuperar, porque o corpo, ele reagiu de uma forma muito agressiva alguma coisa que estava acontecendo na sua vida. E no caso de candidias e das outras queixas, desidrose como eu tive, a Márcia que colocou que tem desidrose, a Célia tem o hipotireoidismo, vocês não precisam sentir, tá? Sentir um peso maior na bagagem, falar assim, nossa, eu tenho esse quadro e agora o que que eu, né? Vocês não vão se sentir assim mais, porque vocês estão dentro de uma imersão para resolver isso. Por isso que é a hora de você se priorizar. E todo dia a gente vai conversar aqui um degrau por vez, tá? Um degrau por vez, por quê? Porque não é para deixar a sua mochila mais pesada, é para ela. Então, se eu coloco uma enxurrada de coisas todas de uma vez, você vai esquecer, é muita coisa acontecendo na sua vida. Então, é um degrau por dia. Então, a gente começou hoje. E hoje, a única coisa que eu quero que você faça é que você pare para pensar sobre a sua mochila, sobre a quantidade de chibatadas que você está dando em você, resolvendo questões dos outros e não parando para olhar para você, para cuidar de você. É essa a sua tarefa de hoje. é um degrau por vez, é um processo. A história da Janaína veio aqui para trazer essa direção, aí o olhar para a luz, para que vocês compreendam que é possível sair desse quadro, mesmo que você já tenha usado de tudo, feito de tudo em relação a medicações, né? Porque eu arrisco dizer que quem está aqui ainda nem conhecia a terapia nutricional antifúngica. e fico muito feliz por vocês estarem aqui, tá certo? Artrite reumatoide é uma doença autoimune, tá? Então, dá para entrar em remissão. A desidrose é uma doença que dá bolhas nas mãos, mais para frente eu vou falar mais sobre desidrose, tá? Todo o conteúdo, mulheres, que estará, o conteúdo durante as próximas semanas, vai ter bastante conteúdo no YouTube e também aqui no Instagram. Então, eu sempre vou avisar nos stories o conteúdo onde está e o que foi colocado aqui no Instagram. Então, vocês não ficarão perdidas, mas o mais importante é vocês estarem nos grupos. Então, nos grupos que eu digo porque foram feitos vários grupos para que todas vocês pudessem estar no grupo. Então, entrem no grupo do WhatsApp ou do Telegram para vocês receberem os materiais, tá? Porque é por lá que vocês vão se atualizar. E quem tem fungos em qualquer parte do corpo que é visível, fungo na unha, fungo na região íntima, fungo no couro cabeludo, coceira no ouvido, coceira na garganta, todos esses detalhes, a gente vai, todas as questões relacionadas a essas queixas, a gente vai conversar em detalhes. Eu mudei a ordem da frase. Só que eu já adianto aqui para vocês que a raiz, a raiz é a mesma. Lembra sempre da planta. A planta, quando adoece, não importa as folhas, não importa qual folha da planta esteja doente. A raiz que precisa ser olhada. Então, aqui vocês são mulheres completamente diferentes, com vidas completamente diferentes, mas a raiz, a raiz do adoecimento é similar. e enquanto não olhar para a raiz, que é o tubo digestivo, o processo não melhora. O tubo digestivo, sempre eu faço assim, porque é tudo grudadinho. Então, vai da boca até o final dos intestinos. Não importa se você tem autoimune, candidíase, micose na unha, dermatite, desidrose, inchaça abdominal, a raiz é a mesma. Tá bem? Então, mulheres maravilhosas, pegaram a chave, qual é o passo de hoje? Passo número um. Para quem não aguenta mais como a Cristiane, e que já compreendeu, eu não aguento mais. Então, se eu não aguento mais, eu quero resolver. Então, para eu resolver, eu preciso entender. E para eu entender, eu preciso olhar para as raízes. Quem assistiu o conteúdo de ontem, a gente falou um pouquinho sobre as raízes, mas isso a gente vai dar continuidade dentro aqui da imersão. Tá? Então, para você curar suas raízes, para você curar suas raízes, eu vou repetir aqui, para você curar suas raízes, você precisa esvaziar a sua mochila. E você precisa parar de dar chibatadas em você. e o sistema de luta e fuga agora, não vai ser mais acionado para você correr toda vez na farmácia sem ter uma linha de raciocínio do porquê você está fazendo isso. Janaína falou aqui do relato dela. Eu fui na farmácia tomar o antibiótico, mas eu sabia o que fazer relacionado à alimentação para eu poder não precisar usar de novo aquela medicação que eu estava refém. tá? Então, dentro do do seu estado de cura, do seu processo de cura, você vai tirando peso por peso, tá? Vai deixando sua mochila mais leve e vai aprendendo a ser aí cientista do seu próprio corpo. você vai aprendendo a como cuidar do seu corpo. Isso, você sentando na frente de qualquer profissional, você pode ir em gastro, dermatologista, ginecologista, urologista, psiquiatra, você pode sentar na frente de qualquer profissional. O profissional não vai conseguir enxergar detalhes sobre você que só você pode perceber. Ninguém vai saber o que está acontecendo aí na sua casa em detalhes, como está o seu relacionamento, como está a sua relação com a comida, em detalhes, em detalhes, não, isso só você sabe. E aqui dentro do processo, então, essa imersão foi feita para curar suas raízes, tá? Então, a gente vai seguir juntas. Quem não está cadastrada e que é nova por aqui, que eu estou vendo vocês colocando vários sinais e sintomas, vocês pegaram a chave de hoje, conseguiram pegar. É importante subir degrau por degrau, tá? E a alimentação, os detalhes sobre a alimentação, isso, é a parte que vem aqui no topo, que fica no topo. E antes, se eu não consigo fazer uma arquitetura adequada, eu não consigo colocar em prática as informações sobre alimentação. Tá? Então, é por isso que a gente vai fazer esse processo aí durante 21 dias, hoje é dia 1 de 21, 1 de 21, até rimou, estaremos juntas nesse processo de vitória, tá certo? Quem não assistiu ainda o conteúdo que foi disponibilizado lá no YouTube, depois sai aqui, você entra lá no Instagram e vê o conteúdo e quem já é grato pelo conteúdo que já está sendo disponibilizado, continua entrando aqui, o Maurício, por exemplo, fez um comentário aqui, ah, eu não consigo pagar 2 mil, Maurício não está pagando nada para aprender e para receber a bagagem. E sabe, mulheres, as pessoas que se curam dentro do método ou fora do método acompanhando os conteúdos aqui, elas pegam as chaves que eu vou falando e vão colocando em prática ao invés de ficar reclamando. Essa é uma das grandes, olha, mais uma chave, quem só reclama é quem está lá no estado de luta e fuga da parte do sistema límbico aí do cérebro que fica só reclamando e que fica num ciclo. Olha, olha, mais uma chave que eu vou dar aqui para vocês, tá? O ciclo infernal dos pensamentos. O que que é o ciclo infernal dos pensamentos? A pessoa fica o tempo todo pensando em coisas ruins, em algo que é ruim, que não consegue fazer, que não consegue realizar, que na verdade está na cabeça da pessoa. Porque se ela consegue aproveitar o usufruído que está sendo oferecido, ela colhe resultado. E é por isso que tantas pessoas já participaram, estamos na turma 18 agora do método, mas muitas pessoas já participaram do conteúdo gratuito e dão relatos aqui de cura, dão relatos de melhora, porque saem desse ciclo de pensamentos. Não tem como a gente não ter pensamentos ruins, a gente tem pensamentos ruins, mas o que a gente faz com esses pensamentos e a forma que a gente lida com esses pensamentos faz com que eu tenha resultados aí bons, né? ou ruins, né? A forma que eu lido com isso, tá certo? Então, dentro do processo, dentro do passo a passo, tudo que vocês vão acompanhar aqui, a imersão, vocês aprenderão algo que vocês conseguem sair, colocar em prática e ter resultado. Então, todos os dias. Ontem que acompanhou, já saiu com uma informação e teve resultado. Você que não pôde acompanhar ontem, você está aqui hoje e você já está saindo com uma informação. Tá? Então, ah, Sheila, eu preciso aprender tudo já sobre o processo? Não porque você não vai conseguir memorizar e colocar em prática. O que você precisa sair daqui hoje, quem entrou atrasada aqui e não conseguiu pegar as informações, o que você precisa fazer é olhar para a mochila que você está carregando. Por que essa mochila está tão pesada e por que você não está conseguindo se priorizar, tá certo? Então, olha aí, você está priorizando relacionamento, trabalho, filhos e não está cuidando de você. Então, você precisa esvaziar essa mochila. Caso contrário, nenhum tratamento vai dar certo. E, a ida à farmácia de repetição, esse estado que você entrou, esse loop aí de pensamento também, de achar que lá é o seu local de cura, que é lá que você está se priorizando, isso é uma farsa. É uma farsa. Não é lá que você vai encontrar a sua cura. Lá você vai encontrar algo para mascarar, para aliviar, para apagar o fogo. Tá certo? Tudo que você encontra lá para os sintomas que nós estamos falando sobre síndrome fúngica, candidíase, é para você apagar a fogueira, para você aliviar sintoma, mas isso não cura suas raízes. Tá? Não acredite que você usando fluconazol, itraconazol, terminafina e assim por diante você vai curar suas raízes. É como uma pessoa que quer emagrecer tomando uma cápsula. É uma farsa. Tá certo? Então, todos os dias dentro do processo aqui da imersão vocês aprenderam algo. Quem pegou hoje a chave? Maravilha, estou vendo aqui várias chaves. Amanhã a gente continua. Quem não assistiu o conteúdo do YouTube, veja lá, está disponível para vocês no YouTube, tá certo? O conteúdo de hoje é um conteúdo gravado que eu fiz todo dia. Vou soltar um conteúdo gravado para vocês. Então, entra lá e assiste o conteúdo. está no link dos meus stories. Eu coloquei esse conteúdo para vocês, tá certo? E a base é o comportamento, os nossos pensamentos, como que a gente lida com tudo aquilo que acontece na nossa vida que vai fazer com que você tenha um resultado sustentável ou não. E é isso que a gente vai trabalhar dentro da imersão, tá bem? Então, sintam-se abraçadas e beijadas aí com carinho porque eu sei que é um processo difícil para a maioria de vocês. Eu consegui deixa eu ver se eu consegui pegar e eu não consegui ler todos os comentários, mas eu estou vendo aqui que a maioria de vocês compreendeu a mensagem de hoje. Quem ainda não compreendeu e está se sentindo perdida, você vai se encontrar, continua por aqui que você vai se encontrar, tá bem? Então vai ficar fácil para você compreender o processo. E quem não assistiu ontem ou perder alguma live da imersão, eu chamo isso aqui de consulta-aula. Eu não chamo de live, tá? Eu chamo de consulta-aula porque é algo que eu conversaria em consultório com vocês se você sentasse na minha frente, tá certo? Então, aqui é como se a gente estivesse num momento de consulta. Não tem problema desde que você assista pelo menos o conteúdo que está disponível no YouTube, mas é importante que você esteja aqui todos os dias às nove e meia da noite. Então, todo dia, nove e meia da noite, eu estarei aqui para falar com vocês, tá certo? E o que cura as raízes, para quem perguntou aqui, a Meuriane, é a alimentação. É a alimentação, tá? E é por isso que eu estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Porque não existe cura, seja de autoimune, remissão, no caso da autoimune, de candidíase e de todos os sinais e sintomas sem o poder da alimentação e da nutrição, tá certo? Não existe. Um grande beijo, ótima noite para vocês e vamos com tudo. Espero vocês amanhã, nove e meia da noite. Um beijo.